Então agora nós estamos colocando rumps em cima da pasta. Não, mas você está colocando muito sem molho. Eu acho que tem que colocar um pouquinho mais de molho. Ufa! Delícia! Coloca um pouquinho do molho, por favor. Não, 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 não. Ok. Hum, que delícia! E a gente vai comer com esse peixinho aqui, que na verdade é bacalhau fresco. E eu assei no forno com, coloquei ele limão e manteiga. Depois coloquei na farinha de amêndoas com um pouquinho de tapioca. E assamos por quanto tempo? Foi 30 minutos. Então aqui lá vamos comer agora. Um abraço, tchau!